Ensina meu povo a festar a ilha, mãe de Jesus Que um dia meu povo a desperta e na certa vai ter uma luz Que um dia meu povo se alina e caminha com teu Jesus Mais uma vez, você está juntos? Ensina meu povo a festar a ilha, mãe de Jesus Que um dia meu povo a desperta e na certa vai ter uma luz Que um dia meu povo se alina e caminha com teu Jesus Caro diálogo João Alberto, devotos e devotas de Nossa Senhora que exaltamos todos Nós, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, na fé em Cristo Você que aqui está na Catedral, todos vocês unimos a esta celebração Pelas previsões do Paulo Jair, que sai da Catedral e vai de Atena Deus Estamos na quinta-feira, vigésima terceira semana do tempo todo A cada quinta-feira celebramos a Santa Missa, mas também em tempo a nossa emoção A Maria, a Covena, a Ela trazemos nossos filhos, a Ela confiamos nossas necessidades E queremos ter sempre a clareza de que Maria é caminho segundo para o Jesus Cristo Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Cordeiro que fala Esta imagem da Catedral e da Catedral e da Catedral e da Catedral, Ele é o Catedral e da Catedral E é com ele que nós vamos então ter uma direção segura Para conduzirmos cada um de nossos dias E para que possamos chegar todos com a salvação Este é o meu grande desejo de Deus E assim Maria vai conduzindo-nos todos na vida de Jesus Vai com a mãe, nos dizendo, fazendo tudo o que Ele nos disse Hoje, quando estamos pela palavra Queremos ir fazendo um olhar para a nossa vida Para perceber, quem sabe Aqui no dia a dia, vai-nos afastando de Deus Vai fazendo o nosso olhar se fechar para Deus Vai fazendo com que nos ouvimos estejam fechados a palavra do Senhor A cada uma é para a espiritual, a gente ouve a palavra Mas como será ela? Chega a cada um de nós Queremos ir assim transformando também o nosso coração, a nossa mente Acabamos com o primeiro evangelho Jesus se aproxima de Jerusalém E essa cidade de tanto amor Da qual estava ali encarnada Manifestando todo o cuidado, todo o desejo de Deus Mas Jesus vê a cidade e começa a chorar por essa cidade Por quê? Porque Jesus tem clareza que essa cidade será destruída Porque incapaz de perceber, de reconhecer o que ali estava Cumprir Tu não reconhecês no tempo que foste visitar Esta presença do Senhor ali Vivo e encarnado A sua presença, a sua palavra, a sua direção Sim, este Cristo veio Este Cristo se faz presente Está presente na nossa palavra Está presente na igreja De maneiras diversas Vai se achegando a cada um de nós Jamais nos abençoa Mas nem sempre temos esta sensibilidade Esta tensão de cárcer Para perceber como Deus vai se achegando A nossa vida Quantas vezes até mesmo com situações desafiadoras Nós nos presenciamos Deus vai falando ao nosso coração Vai falando a nossa vida Jesus chora, oh Jerusalém Jesus chora também ao olhar para nós Vamos, tantas vezes Vamos a Ele nos fechando Vamos empreender um caminho ainda No distanciamento da sua vontade Um caminho ao pecado Na pantola, na fé, tantas vezes Parece ser tranquila Em cada um de nós Se tu compreendestes hoje O que pode trazer a paz? Falava Jesus Na cidade de Jerusalém Falava Jesus Hoje também para cada um de nós Porque quantas vezes tem roubado A nossa verdadeira paz O que temos buscado? E quantas vezes estamos buscando Porque iludir-nos Na busca da alegria Na busca da alegria Na busca da alegria Seguir Jesus Mas tem exigente Este caminho da cruz Esta paz Quando nós conseguimos Verdadeiramente Então ter Deus O que nos amado Amar o nosso corpo A si mesmo E a esta capacidade De dialogarmos Esta aventura Para o perdão E a reconciliação Este esforço Por viver Verdadeiramente E busca da justiça Esta vida Comprometida O que nós somos E aí podemos ir olhando Para que o mundo Vai para o nosso Jesus oferecer Podemos fazer Pegar os vícios As drogas Os diversos pecados Nós vamos aqui Para dizer Aquilo que são Os nossos desejos A nossa carne As nossas comissas E as nossas vaidades Vamos assim Então nos fechando A mão Aos exemplos Da vontade de Deus Este Cristo chora Chora Por amor Por querer O reino verdadeiro E o indicador de nós Não queremos hoje Ir afirmar Esta fé Em Jesus Cristo É Acolhendo a ele E vamos ter Uma direção segura Que é o caminho Verdade Divino Queremos Trigar este caminho Que ele vai nos propondo Queremos Nos deixar luz Por aquela Que é a verdade Que nos vai ser revelada Queremos que eles Entendam Este amor Pelo Vivo A vida nossa A vida próxima Neste tempo De pandemia Temos novamente Que crescer Tantos casos De pessoas Inferitadas Qual é a nossa Responsabilidade Também Nós cuidamos A prevenção Aquilo que vamos fazer Nós podemos fazer Com uma unidade Com uma responsabilidade Ao nos estômago Ao estômago Ao outro A perigo Se queremos aprender Também estamos Em um contexto Diferente Na época de março Nós começamos Mas a gente vai se transformando E como nós podemos Estar aqui hoje Queremos poder permanecer Na separação Mas para isso nos final Nós vamos nos conservando E assim também Um pouquinho O trabalho Para a vida da comunidade Vendermos Mesmo A esta separação Ajudamos pela palavra Tomemos consciência Que todo amor Que Deus tem Para contar Todo mundo Nós Olhemos O que talvez Hoje nos tenha Tirado A paz O que nos tem Tirado a paz Podemos olhar E aí Nós queremos olhar Para Jesus O que é Cristo Que vai implicando Nesta realidade Que luz Seja De direção De minha conta Que consome Que conforta O encontro Também do Cristo Fazer a solução Não é inteligente Mas devemos Permanecer os espíritos Não pensando Em coisas descaminhas Mas também Nós vamos aguardar Sempre A vida E mantermos Seguindo Uma esperança Queremos Que esta Olhos abertos Ouvidos Atenos Coração Disponível Para o Cristo E que Cristo Que se manifeste Também Cada pessoa Daquele que está Próximo de nós Louvado seja Nosso Senhor Jesus Para sempre Seja Louvado Confiando Em Deus Nós Tornamos Em sua presença Tornamos Tornamos Tornamos